TÍTULO V. DAS CONCEÇÕES. CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 128. Sem prejuízo do vencimento, direitos e vantagens, o policial poderá faltar ao serviço até oito dias consecutivos, por motivo de. Inciso I. Casamento. II. Falecimento do cônjuge de pais, filhos ou irmãos. Parágrafo único computar-se-á, para efeitos deste artigo, os sábados, domingos e feriados compreendidos no período. Artigo 129. Ao licenciado para tratamento de saúde em virtude de acidente em serviço ou doença profissional, que deva ser deslocado de sua sede para qualquer ponto do território nacional, por exigência do laudo médico, será concedido transporte à conta dos cofres estaduais, inclusive para acompanhante. Parágrafo primeiro. Será ainda concedido transporte à família do policial falecido no desempenho do serviço, fora da sede de seus trabalhos, inclusive quando no exterior. Parágrafo segundo. Correrão, também, por conta do Estado, as despesas com a remoção e com o sepultamento do policial falecido no desempenho do serviço. Artigo 130. Ao policial estudante matriculado em estabelecimento de ensino de qualquer grau, oficial ou reconhecido, será permitido faltar ao serviço, sem prejuízo de seu vencimento ou de quaisquer direito e vantagens, nos dias de provas ou de exames, mediante apresentação de atestado fornecido pelo respectivo estabelecimento. Artigo 131. Ao estudante que necessitar mudar de domicílio para passar a exercer o cargo ou função pública, será assegurada transferência do estabelecimento de ensino que estiver cursando, para outro de sua nova residência onde será matriculado em qualquer época, independentemente de vaga, se integrante do sistema estadual de ensino. Artigo 132. Os atos que deslocarem esse ofício os policiais estudantes de uma para outras cidades ficarão suspensos se, na nova sede ou em localidade próxima, não existir estabelecimento congênero, oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado. § 1º. Efetivar-se-á o deslocamento se o policial concluir o curso, for reprovado ou deixar de renovar sua matrícula. § 2º. Anualmente o interessado deverá fazer prova, perante o órgão setorial de pessoa a que esteja subordinado, de que está matriculado. Artigo 133. O policial estudante matriculado em estabelecimento de ensino que não possua curso noturno poderá, sempre que possível, ser aproveitado em serviços cujo horário não colhida com o relativo ao período das aulas. § 1º. Sendo impossível o aproveitamento a que se refere o presente artigo, poderá o estudante, com assentimento do respectivo chefe, iniciar o serviço uma hora depois do expediente ou dele se retirar uma hora antes do seu término, conforme o caso, desde que a compense, se, prorrogando ou antecipando o expediente normal. Artigo 134. O policial terá preferência, para sua moradia, na locação de imóvel pertencente ao Estado. Artigo 135. As concessões estabelecidas neste título aplicam-se. Inciso I. Aos servidores contratados no exercício de função gratificada, as constantes dos artigos 128, 129 e 130. Segundo. Aos estagiários às dos artigos 128 e 129. Capítulo II. Salário-Família. Artigo 136. Salário-Família é o auxílio pecuniário concedido pelo Estado ao policial nativa ou inativo, como contribuição ao custeio das despesas de manutenção de sua família. Parágrafo único. A cada dependente relacionado no artigo seguinte corresponderá uma cota de salário-família. Artigo 137. Conceder-se a salário-família. Inciso I. Por filho menor de 21 anos que não exerça atividade remunerada. Segundo. Por filho inválido. Terceiro. Por filha solteira sem economia própria. Quarto. Por filha estudante que frequente curso médio ou superior e que não exerça atividade lucrativa até a idade de 24 anos. Quinto. Pelo ascendente sem rendimento próprio que viva as expensas do policial. Sexto. Pela esposa que não exerça atividade remunerada. Sétimo. Pelo esposo que não exerça atividade remunerada por motivo de invalidez permanente. Oitavo. Pela companheira, mulher solteira, viúva, desquitada ou divorciada que não exerça atividade remunerada, que com ele coabite há mais de cinco anos, ou que com ele tenha filho que comprovadamente tenha direito à alimentação. Parágrafo primeiro. Compreende-se neste artigo o filho de qualquer condição, enteado, o adotivo e o menor que comprovadamente viva sob a guarda e o sustento do policial. Parágrafo segundo. O disposto no inciso oitavo deste artigo somente se aplica ao policial desquitado ou divorciado quando este não tem o encargo de alimentar a ex-esposa. Parágrafo terceiro. A cada dependente relacionado neste artigo corresponderá à cota de salário família. Artigo 138. Quando o pai e mãe forem policiais nativa ou inativos, ou um for policial e outro funcionário estadual e viverem em comum, o salário família será concedido exclusivamente ao pai. Parágrafo primeiro. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda, se ambos os tiverem, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo segundo. Quando o pai e mãe forem ambos funcionários ou servidores, um do estado do Rio de Janeiro, e outro de entidade diversa, o estado pagará o salário familiar ao seu funcionário ainda que o outro o perceba da entidade a que estiver vinculado. Artigo 139. Ao pai e a mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes ou os que, mediante autorização judicial, tenham sob sua guarda os dependentes, a que se refere o artigo 137. Artigo 140. A cota de salário família por filho inválido corresponderá ao triplo da cota normalmente paga aos demais dependentes. Artigo 141. O salário família será pago independentemente da frequência do policial, e não poderá sofrer qualquer desconto, nem ser objeto de transação ou consignação em folha de pagamento. Parágrafo único. O salário família não está, também, sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição, ainda que de finalidade previdenciária e assistencial. Artigo 142. O salário família será pago mesmo nos casos em que o policial nativa ou inativo deixar de receber o respectivo vencimento ou provento. Artigo 143. Nos casos de acumulação legal de cargos, o salário família será pago somente em relação a um deles. Parágrafo único. No caso de acumulação de cargo público, emprego ou provento de servidor da administração centralizada ou descentralizada estadual, exceto fundações, com idênticas situações de natureza federal, de outros estados, ou municipal, o salário família não deixará de ser pago pelo estado do Rio de Janeiro, ainda que a outra entidade a que se vincule o servidor também o pague. Artigo 144. Em caso de falecimento do policial nativa ou inativo, o salário família continuará a ser pago aos seus beneficiários. Parágrafo único. Se o policial nativa ou inativo falecido não se houver habilitado ao salário família, a administração, mediante requerimento de seus beneficiários, providenciará o seu pagamento, desde que atendidos os requisitos necessários à concessão desse benefício. Artigo 145. O cancelamento do salário família será feito de ofício nos casos de implemento de idade pelo dependente, salvo se o policial, nativa ou inativo, no caso de filho estudante que não exerça atividade remunerada apresentar comprovação de frequência em curso secundário ou superior, até 30 dias antes de completar 21 anos, anualmente por ocasião da matrícula escolar, até que atinja 24 anos. Parágrafo único. O cancelamento será feito, a requerimento do interessado, nos casos de exercício de atividade remunerada, falecimento, abandono de lar, casamento, separação judicial ou divórcio do dependente, respondendo o policial nativa ou inativo, civil, penal e administrativamente pela omissão ou inexatidão de suas declarações. Artigo 146. O salário família, relativo a cada dependente, será devido a partir do mês em que tiver ocorrido o fato que lhe deu origem, embora verificado no último dia do mês. Parágrafo único. Deixará de ser devido o salário família, relativo cada dependente, no mês seguinte em que se retificou o ato ou fato que haja determinado a sua supressão, embora ocorrido no primeiro dia do mês. Artigo 147. Não será concedido salário família por esposa desquitada ou divorciada, sem percepção de alimentos, nem quando o valor do benefício não estiver incluído na sentença judicial que condenou o policial à pensão alimentícia, transitada em julgado. § 1º. Na hipótese de a pessoa desquitada ou divorciada vir, qualquer tempo, a obter judicialmente, a percepção de salário família, deixará ele de ser pago pela nova esposa ou companheira. § 2º. No caso de cancelamento na forma deste artigo e parágrafo anterior, se ocorrer o falecimento da esposa desquitada ou divorciada em ou requerendo a parte interessada e desde que persistam os motivos de sua primeira concessão, será o benefício restabelecido. § 3º. No caso duro. Só não. Muito obrigado,whel красивo e sim. Poderúdo concordador José da Apple. Poderúdo é convidado, todo mundo mais respeitado, porque vocês também days of seriously Poderúdo que estamos tomando corrido e desquitada por mediante. Poderúdo queVoice está na cabeça de escribir outros bolsos. Obrigado.